Gostava de terem com vocês mais um vídeo para o canal E hoje galera estou aqui com um addon de espadas aqui para o seu minecraft Esse addon que eu estou fazendo é adicionar mais de 400 espadas se eu não me engano Muitas espadas, algumas dão dano, outras tem poderes Vou estar fazendo os crafting aqui para vocês Deixa eu pegar aqui, precisa de ferro Eita, vou pegar mais Pegar um crafting table Cadê o gaveto? Aqui gaveto Vamos usar a esteira do Nether Vamos usar isso 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 e isso Tá, por enquanto só isso aqui mesmo Epa, fiz o botão errado sem querer Esse aqui Tá, é assim Primeira espada que eu vou mostrar é assim Você vai fazer espada de ferro normal né Espada que todo mundo conhece Só que aqui vai estar diferente Gente gente tem espada Quando vocês viram aqui ó Epa Vocês viram que o cabo, vocês viram que o cabo ó, tá diferente ó Né Vê que o cabo tá diferente Gente O que você viu aqui? Pagou tudo gente Pera aí E menino Vocês viram que o cabo tá diferente né Os cabos da espada normal não é assim né Então essa espada de ferro agora tem poder gente Toda hora que tiver um item dopado Eu agacho com essa espada E o item vem até a minha ó Fazer de novo ó Pera aí Ó Ah gente, esqueça esse bastão aqui das minhas costas É uma textura que eu tô usando tá Vou colocar aqui no meu Minecraft tá Não precisa ligar pra isso aqui não tá Tá Tá, vamos continuar aqui Tem, agora gente Tem Agora gente, tem espada de diamante, espada de ouro Então Vamos supor que você vai fazer espada de diamante Só que em vez de colocar gaveta você põe ouro Eita botar água Hum interessante E se a gente fizer o seguinte E se for o craft meio que é o contrário Talvez Essas duas espadas aqui não tem poder nenhum Pelo menos que eu saiba não tem poder nenhum Nenhuma delas E daí eu só dou um dano mesmo Aí tá vindo Nada Tem esse bugzinho gente, quando você quer a fita aí ela morre e vem outro E vem a mesma só que diferente É só dando um dano mesmo ó Dois hits, matei Lembrando de mais de 400 espadas só que eu vou mostrar um pouco poucas pra vocês Nem sei se a gente tá um pouco assim Por causa que já tá com 3 minutos Eu diria que o mini fosse 10 Eita Sempre pra botar errado, menino Tem uma espada Tem gente uma espada que é Uma espada Acho que é a espada de de deus eu acho Eu não lembro Eu apertei o botão errado Ponto galera É Tô pegando aqui Opa meu deus É a espada dos deuses Vamos ver Opa Dá efeito também essa daqui Essa daqui acho que não dá nenhum poder Poder mesmo Acho que é só dar dano de efeito só Deixa eu ver É tem Fast Metal Kickfit Mine Fast Ah tá É só dar efeito mesmo É só dar efeito mesmo né Avisão de novo gente Esse bastão aqui não vem junto com as duas espadas tá Uma textura que eu estou usando no meu Minecraft Ele não vem junto com as espadas esse bastão tá Só pra avisar de novo Tem Agora tem outra espada aqui Cadê? É com Ovo Eu vou pensar gente Vem a fazer essas espadas Sendo que não tem como pegar mais de um ovo Na sua vivência Ou tem? Essa aqui é a espada da Gão Vamos pegar ela Regeneração Vamos ver o efeito que ela dá Pera aí Aqui pra gente ter feito Ali ó Fast Hit Magnetic Ah ela Ela também Puxa ó Ela também puxa os Os itens ó Ela também puxa os itens Vai de novo Bom Acho que vou deixar o vídeo pra aqui mesmo Porque são um monte de espadas Eu não lembro o Crafts de todas Só lembro o Crafts de todas Só lembro o Crafts de todas Porque são um monte de espadas Não vou lembrar o Crafts de todas Eu vou levar o Crafts de todas Dois Não vou não né Aff Aqui gente Aproveitando Vou fazer um negócio Aproveitando Que eu to se esse azo da espada Poder dar um pouquinho só mais de tempo Ó Como está essa textura aqui pra vocês ó Que é o Bastão Lembrando que é separado tá Não é junto tá Não é tudo em um não Tem um azo da espada E tem essa textura aqui ó Desse bastão ó Quem aí já viu o Batá Vai saber ó É o Aqui planador Quem usa No Avatar Eu sei que são todas Eu sei que Eu sei que Eu sei que são Coisas totalmente diferentes Azo de espada e textura do Glider Mas eu deixei de trazer os dois pra vocês Pra poder não precisar fazer Dois vídeos separados É mais fácil né É Eu vou tá fazendo os vídeos de amanhã também tá gente Eu sei que esses dias Eu sei que esses dias eu to meio parado com o canal Mas eu vou tá fazendo os vídeos amanhã sim Já tem lá dois pontos pra trazer Bom Eu vou tá deixando essa textura aqui só pra quem quiser No No comentário fixado tá Só pra quem quiser essa textura aqui Do Glider Mas o Adun vai tá na descrição tá Adun os Esquélitos Bom gente é isso aí Valeu Fui Tchau